Eu acho muito interessante porque toda a história do Senhor dos Anéis é toda analogia para outras coisas, né? Mas a principal, eu acho que talvez não fosse a intenção original do Tolkien, mas eu estudei Tolkien antes de virar liberal. Depois que eu virei liberal, eu olhei para trás, eu olhei a obra do Tolkien, eu olhei assim, o Anel de Sauron, ele é o Estado. Ele é a crença justamente de que tu pode usar o mal, a coerção, a violência, para construir a sociedade que tu quer. Para mim ficou muito claro, assim, e é muito claro. E justamente, por que que não acaba, e talvez seja impossível de acabar, porque a natureza humana impede, a natureza humana falha, impede o ser humano de destruir o Anel, quando ele chega lá no Malduna. Então eu queria que tu comentasse, qual é a tua visão sobre o Anel do Sauron? E como analogia? Cara, essa visão liberal é uma visão que dá para ter. Os significados, eles são inesgotáveis, eles são inesgotáveis realmente. Eu sempre olhei o Anel por essa perspectiva, o poder, né? O poder, e aí o poder absoluto corrompe absolutamente, aquela ideia lá do Lord Acton. Mas mais do que isso, o desejo de ordem e o desespero, o desespero perante a sua própria impotência em relação à estrutura da realidade, né? Você tem um determinado poder, muito limitado, muito pequeno, em relação às coisas ao seu redor, e faz parte da estrutura da realidade que você não tem a poder sobre muita coisa, né? Tipo, a realidade impõe, ela se impõe a você dessa maneira que é inescapável. Então você ou aceita, né? E você ama a realidade, que é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, ou você ama a realidade, você abraça a estrutura do real como algo bom, né? Como a criação divina, ou você se desespera e começa a tentar editá-la a todo custo, né? Que é o que, pra mim, o Anel, no final das contas, eu termino olhando mais pra agnose, porque eu acho que agnose é um termo mais geral, tipo, é uma coisa mais geral ainda, né? E que engloba tantas ramificações como a tirania estatal, mas também a ambição, a ganância humana, né? No final das contas, mesmo que você não tivesse o poder absoluto estatal, o homem ainda tá corrompido. Existe algo na natureza dele que é o pecado original que está nas obras de Tolkien. Isso aí é inescapável. Esse é um conceito que, tipo, se você não tem, você vai ter que meio que aceitar pra propósitos poéticos, né? Mas a ideia do pecado original, ela é fundamental dentro da obra do Tolkien, dentro do entendimento da sociedade humana também, né? Porque, tipo, o amor ao próximo, ele é um amor entre criaturas caídas, né? Tentando se reconciliar de alguma forma. Se você toma, né? Você toma posse, né? Desse amor, confunde ele com o poder da ordem e tudo mais, tipo, aí você gera todos os tipos de maldade, todos os tipos de tirania, né? Tipo, o próprio Gandalf, ele diz isso, né? Ele diz, olha, eu usaria esse anel pelo desejo do bem, né? Desejando fazer o bem. Mas, através de mim, ele teria um poder, né? Que é muito terrível sequer de imaginar, né? Então, o Tolkien buscava até, procurava até não imaginar muito como seria isso. Se você for pegar, tipo, detalhes do mal, você não vai encontrar muito no Tolkien. Você vai encontrar detalhes sobre o quê? Sobre uma floresta, sobre uma árvore, né? Sobre um campo, sobre um riacho, né? Você vai encontrar isso aí bem detalhado, né? Sobre a linha familiar dos hobbits e tudo mais. Agora, grandes detalhes sobre o mal, por exemplo, como é que nascem os orcs, né? Como é que nascem os urukayas, a mistura de homens com orcs. Como, qual é o poder que gera o anel? Tudo isso fica, tipo, meio que suspenso numa névoa que engloba a trilogia inteira. E que, pra mim, é muito mais interessante porque você sente realmente, você tá, o seu ponto de vista é o ponto de vista do fellowship, entendeu? É a sociedade do anel, você tá lá, você é a sociedade do anel. A igreja é a sociedade do anel, caminhando por esse mundo, tipo, que vem males de todos os lados e que você não sabe nem como eles foram concebidos em primeiro lugar, né? Genial. Naquela pergunta que o Fux fez, ah, vocês dois que são católicos e eu que sou agnóstico, eu, na minha percepção de católico e defensor das ideias da liberdade também, eu vejo o anel, o poder do anel e essa força toda como a intenção que tem todo homem, todo homem que está perdido, de construir o paraíso na Terra. Eu acho que esse é o grande ponto do anel, assim, na minha simplificação, dentro da minha cabeça. É a construção que tem a ver com a trazer a transcendência pra imanência, né? Trazer tudo pro terreno aqui. Exatamente. É a inversão revolucionária. Trazer o tempo eterno pro tempo vigente, essas coisas que pro cristão é bastante óbvio que é bullshit, isso não vai ocorrer, de forma alguma. Mesmo que tu tenha melhores intenções, melhor equipe, melhor orçamento, melhor tudo, tu não vai conseguir fazer o orçamento na Terra. Não há possibilidade nenhuma de se fazer o paraíso na Terra.